Olá, mocinhas! Tudo bem? Bem-vindas a mais um tutorial de unhas do Rosa Cuca, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer as unhas postiças, colocar unhas postiças em gel, tá? Porque eu sempre tive muito problema com unha, porque minha unha é muito fraquinha, ela quebra muito fácil, pra quem já tem me acompanhado há um tempo, sabe disso. E ela sempre tem que estar curtinha, porque se eu deixo ela crescer, ela começa a quebrar, ela quebra aqui no meio da unha. É terrível! Então, a gente teve essa ideia de optar pela unha postiça, tá? Que a unha em gel é a melhor que tem, porque ela não prejudica a saúde da unha, então ela vai crescendo embaixo enquanto tem a postiça pra proteger. Então vamos lá continuar assistindo, pra vocês verem como é que faz essa unha. Comece lixando toda a superfície da sua unha com uma lixa polidora. Isso vai fazer com que tire todas as imperfeições ou marquinhas que tem nas suas unhas, pra que o tips da unha postiça encaixe melhor. Depois disso, pegue algum antibactericida pra pele, ou um álcool 70 mesmo, que você tiver na tua casa, e dê uma borrifadinha em cada unha. Depois você tira o excesso com um algodãozinho. Agora é a hora mais importante, é que você tem que escolher o tips ideal pra sua unha. O que a gente tá usando é o da First Kiss, e você vai medir na unha. Você encaixa embaixo e vê se dá certo. Não pode sobrar e nem faltar. Tem que ficar certinho dos dois ladinhos da unha. Começa uma unha por unha, e já separe de ladinho na ordem que você vai usar. Depois disso, você vai pegar uma lixa comum, e vai lixar bem bonitinho e bem redondinho embaixo. Tem que ser redondinho pra que ela encaixe no tips, porque o tips tem um cantinho lá, que ela é um pouco mais baixa, e é esse cantinho que vai encaixar na unha. A unha tem que tá curtinha e bem redondinha, tá? Agora você pega a Super Cola, pode ser Super Bond ou qualquer outro. A gente tá usando o Triplonde, ele é um pouquinho mais fraco que o Super Bond, e não agride tanto a unha. Passe nesse vãozinho que você tem pra encaixar a unha, encaixe de baixo pra cima, primeiro você encaixa na beirada da unha, e depois você aperta pra cima e segura até que se acabe bem a cola. Vai fazendo isso em todas as outras unhas. Faça o Super Bond, encaixa na beiradinha, e aperta pra cima. Esse é o jeito certo de fazer, que daí não pega bolinha nem nada, não fica ar dentro da unha. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau Se você gosta de unha mais comprida, deixa mais comprida. Se gosta de unha mais curta, deixa mais curta. Depois disso, pegue uma lixa de unha comum. E vai lixando pra acertar bem a unha. Você vai lixar a parte de cima da unha postiça pra afinar, pra tirar essa divisória que tem entre a unha postiça e a unha verdadeira. Evite ao máximo lixar a unha que tá por baixo, porque senão você vai acabar afinando ela demais. Tente lixar só a unha postiça mesmo pra tirar a divisória. Ajeite também as laterais, pra ficar bem certinho. Essa parte é muito importante. Quanto mais certinho você lixar, mais natural vai aparecer a sua unha. Música Asserte bem a lateral, cuidado pra não lixar muito, não disformar e nem nada. E lixe também a parte de cima, pra ela não ficar arranhando, e as lateraisinhas dê uma arredondadinha também, caso você queira. Senão você pode deixar no formato que você achar melhor mesmo. Vai lixando todas as outras unhas, tomando cuidado pra que todas elas fiquem no mesmo formato e no mesmo tamanho. Se inscreva no canal. Esse é um serviço que nos salões de belezas é oferecido por R$ 70,00 até R$ 200,00, dependendo do salão que você for. Então é bem trabalhosinho mesmo. Dependendo do quanto você colhe da unha, vai durar até 15 dias sem precisar fazer manutenção. Aí você vai fazendo a manutenção, caso comece a descolar a parte de cima, ou alguma coisa assim, você vai fazendo manutenção. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Agora é a hora importante, pegue o gel construtor E um pincel, tem que ser pequenininho e tem que ser bem macio Pegue um pouco do gel, tire o excesso e aplique uma camada na unha Não precisa ser uma camada muito fina, pode ser uma camada normal Pegue um palito de laranjeira e uma acetona e vá tirando os excessos do gel, normalmente como se você estivesse tirando o excesso de um esmalte Tire o excesso da cutícula de todas as unhas E depois com o algodão e acetona vá limpando os cantinhos da pele da unha É importante você limpar agora bem certinho antes de colocar na câmera, senão vai endurecer e vai demorar um tempão para sair da sua unha esse gel Agora deixe por 3 minutos na cabine, o mínimo tem que ser 9 volts e daí para cima Você consegue essa cabine pela internet ou a partir de 150 reais No AliExpress você consegue a partir de 30 dólares ou comprando o kit completo que vem todos os itens para a unha Por 46 dólares, eu vou deixar o link lá embaixo Aí você pega um gel finalizador, coloca no algodão e tira o excesso do gel, ele não vai endurecer totalmente Repita o procedimento mais duas vezes e tira o excesso do gel com o gel finalizador E está pronta a sua unha Agora é só pintar da cor que você quiser e curtir as suas unhas grandonas E aí meninas, gostaram do tutorial de hoje? Se gostaram, dê o seu joinha lá embaixo do vídeo e se inscreva no canal que a gente vai ficar bastante feliz E vamos continuar com bastantes vídeos legais para vocês toda semana Um beijo e até semana que vem E aí E aí E aí E aí It's a perfect day